Gente, se inscreve no canal, viu? Ai gente, se inscreve no canal, a primeira coisa que eu quero pedir é para se inscrever no canal e para você dar um like, não tem uma mãozinha assim e outra assim, você clica naquela mãozinha assim, viu? Que é o seu like. Hoje nós estamos no dia de lazer, a irmã Rosa está em Timon por esses dias, hoje já estamos quase, eu acho que no sexto dia aqui em Timon e hoje nós estamos no dia de lazer, pleno domingo, estamos aqui no dia de lazer, gente, muito top o lugar, vou fazer um tour para vocês ali naquela chacra, é onde nós estamos, vou fazer um tour para vocês, tem até piscina, viu pessoal? Então, vamos para o vídeo, é aqui gente, olha, olha, vou fazer um 360 para vocês verem. Uma paz, só se escuta zoada de pássaro, tem muito, tem moradores aqui, olha, mas nós estamos, ai gente, eu estou apaixonada por esse, vou levar muitas coisas boas desses dias que estou passando aqui e vamos ao vídeo, vamos fazer o tour pela chacra do irmão Salomão, eu estou apaixonada, muita coisa, muita planta, muita galinha, vocês vão ficar também encantada com o lugar. Então, ali ó, não esquece, olha aqui ó, ele é que é o proprietário do paraíso, né irmão? Aqui eu quero apresentar. Não é o paraíso, mas é o lugar onde eu descanso e faço minhas terapias ocupacionais. Ai meu Deus, para mim é o paraíso, viu? Vamos lá, vou mostrar tudo para vocês gente, apaixonada pelo lugar. Não se esquece de se inscrever no canal. Vou mostrando aqui, vamos entrando gente. para lá fica a piscina, depois vou mostrar para vocês. Aqui é a entrada da chacra, estou mostrando aqui para vocês. Gente, essa planta é muito interessante, nunca tinha visto ela ó, ela é a planta da árvore de Natal. Eu ainda não tinha visto, mas está aqui ó, muito linda. Aqui é a frente da chacra, viu? Eu vou levar esse lugar no meu coração. Para quem gosta de planta, ali está o meu esposo. Vai ficar apaixonado, viu? Aqui é a casa, muito boa por sinal, o lugar, um encanto. Vamos lá, fazer o tour pela chacra. Aqui são o povo que está descansando. Seu Antônio da Paz, que já está trabalhando, onde chega, arruma o que fazer, né seu Antônio? Nós temos que trabalhar. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiquei mais apaixonada nesse lugar gente, porque eu voltei mesmo na minha infância. Olha, foi esse canteiro aqui ó. Meu Deus, eu fiquei apaixonada por esse canteirinho, olha, presta atenção. Ali é a vinagreira e aqui é um canteirinho, aqui é coentro e aqui já está o coentro no ponto de usar. Aqui é onde ela tira o cheiro verde dela usar no dia a dia. Eu estou apaixonada, ficou muito, está muito top esse canteiro ó. Aqui nós temos um pé de melancia, viu? Está bem ali uma melanciazinha ó, vocês estão dando para vocês verem, mas é um pé de melancia. Gente, aqui também ó, canavial aqui. Isso aqui é um canavial de cana. Outro pé de cana. O pé de piqui está aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui gente, é um pé de piqui. E por incrível que pareça, está dando piqui aqui nessa época, olha. Nós estamos em pleno fevereiro, já quase no final e está dando piqui aqui em Timon, no Maranhão. Tem muito piqui aqui, inclusive nós estamos comendo piqui. Olha, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é piqui, viu? Aqui tem um pé, outro pé. Me parece que aqui é de limão, viu? E é muito parecido. Aqui são pés de abacaxi. Ele plantou muito pé de abacaxi aqui. Aqui são covinhas também de alguma coisa que ele plantou. Está aqui ó, muito pé de abacaxi. Nós estamos indo agora ali para um paraíso. Isso aqui é pé de jirimum. Pé de quiabo. Está aqui pessoal, esse aqui é um pé de quiabo. Gente, chegou o que eu quero mostrar para vocês aqui, como é que ele cria a galinha dele. Isso aqui tudo é um criatório de galinha, viu? Aqui ele coloca os pintos, olha, os pintinhos. Aqui são estrume, onde ele aduba as plantas. E aqui, olha, as galinhas com pintinho. Lá está uma galinha com pintinho. Aqui tem outros frangotes em pintinho. Vamos ver se eu consigo abrir essa porta. E aqui é onde ele já coloca os frangos dele, que já estão grandes. São por departamento, são separados por departamento. Isso tudo são frangotes já com seis meses. Já com seus seis meses, olha. E é um lugar encantador para criar galinha. Porque galinha, ela gosta disso, de sombra, entendeu? Então aqui, olha, debaixo dessas, olha, debaixo dessas arvorezinhas aqui, está todas as galinhas dele soltas, na sombra, ciscando, entendeu? É muito, eu gostei muito dessa ideia, gostei muito desse lugar. O irmão Salomão está de parabéns. Aqui é onde ele leva as galinhas já prontas para ele comer, entendeu? Ele cria galinhas somente para o consumo dele e da família dele. Inclusive, nós já comemos umas duas. E está aqui, olha, já todas prontas, quase prontas, né? Que daqui vem para cá para crescer, para ele levar. Aí daqui ele tira galo, as galinhas que vão fazer, vão tirar as próximas ninhadas e os franguinhos ele leva e abaixa para a gente comer. Não é legal? É muito, eu gostei demais, gostei muito dessa ideia. É muito top. Eu vou mostrar para vocês agora, gente, a piscina. Aqui é a frente da chacra, viu? Aqui é a frente da chacra, aqui é a estrada e aqui é a frente, ó gente. Casa ali, casa acolá. Aqui no fundo tem casa e aqui é o caminho da piscina. Já estamos chegando na piscina, tá vendo? Olha. Então, pessoal, aqui ó. E a água é boa, não é aquela água azulzinha porque ainda não foi colocada aquele azulejo, azulzinho, mas é uma água cheirosa. Mas é um lugar muito aconchegante, muito... Eu... Se eu morasse aqui todos os finais de semana eu estava nesse lugar, gente. Porque eu gosto de paz, eu gosto de estar, respirar o ar fresco. No vídeo vamos já mostrar o nosso almoço para vocês, que hoje nós vamos comer panelada, viu? Então, vou já mostrar para vocês lá a nossa abençoada fazendo a panelada. Aqui está a panelada, o maior cheiro já que eu já estou... Já está me dando até fogo, hein? Já está no fogo, daqui a pouco nós vamos almoçar, viu gente? Então, não esquece de dar um like nesse paraíso aqui que merece. Eita, Glória! Eita, Glória! Olha, pessoal! A irmã Rosa estava desejando comer panelada e achou uma mão de fadas para fazer. Está aqui, ó. O arroz... Eita! Quente, pessoal! Está aqui, ó, galera. Vamos para a panelada. E coisa na roça é assim, ó. Uma simplicidade que não tem fim de linda. Olha, uns pratinhos, salada, banana. Aqui está o meu pau de selfie. E vamos já almoçar, né, pessoal? Almoço! Peguei o suco aqui, ó. Suco de acerola original da fruta. Vou mostrar para vocês aqui minha paixão, viu? Olha aqui, ó. A minha paixão que eu vim buscar para me comer com panelada. Isso aqui tudo é um canteirinho de pimenta, ó. Eita, Deus! Eu já vou me acabar de comer panelada com limão e pimenta. Bom, vamos lá, solutionaria. Vamos lá!